E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é sábado, então vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. E também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Não esquece de deixar aí no comentário e também deixar o seu like. Vamos conferir agora as lives de hoje, sem mais delonga. E às 16 horas você vai curtir uma super live com o Rick Henne. Que dará início às 16 horas no YouTube e você não vai perder a live do Rick Henne. Vamos conferir a próxima live de hoje. Vai comentando aí qual é a sua melhor live, já deixe nos comentários. Às 17 horas você vai curtir uma super live com o Suzy Navarro, Pedro Júnior e também Léo Menezes e Jumon Moreno. Para você curtir às 17 horas também no YouTube, uma super live com o Suzy Navarro. Confira a próxima. Ainda você vai curtir uma super live com o Pixote e também Turma do Pagode e Legado. Que dará início às 17 horas. Uma super live para você curtir também no YouTube. Você não vai perder o link, vai ficar aqui na descrição. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. E vamos conferir a próxima live para este sábado. Ainda você vai curtir uma super live às 17 horas. A live com Laninha Show, que dará início às 17 horas também no YouTube. Comenta aí, deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live para hoje, sábado, dia 10. Confira a próxima. Você vai curtir a live com o DJ Márcio Fernandes também neste sábado. Para você curtir às 19 horas a live noitada. Vamos para a próxima live de hoje. Ainda você vai curtir uma super live com várias atrações, entre eles. Mato Seco, que dará início às 19 horas e 40 minutos também no YouTube. Vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí, deixe seu like. Ainda você vai curtir uma super live com Mari e Túlio, que dará início às 19 horas e 30 no YouTube. Você não vai perder a live de Mari e Túlio. Comenta aí qual é a sua melhor live favorita. Já deixe nos comentários. Você vai curtir às 20 horas uma super live com o Gian e Giovanni, que dará início às 20 horas também no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E vamos conferir a próxima live de hoje. Você vai curtir uma super live do Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro às 20 horas, o original para você curtir. Às 20 horas também no YouTube, a live do Zé Vaqueiro. Vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live favorita. Vamos conferir a próxima live para este sábado. Sabadão e tem muita live para você curtir. Vamos para a próxima. André Viana. Você vai curtir a live do André Viana, que dará início às 20 horas também no YouTube. A live do André Viana, Alô Mundo Rural Pontes. Vamos conferir a próxima live de hoje. Às 20 horas você vai curtir uma super live com Elias Monkibel, que dará início às 20 horas. A live do Elias Monkibel para você curtir. Às 20 horas no YouTube você não vai perder a live do Elias. Confira a próxima. Você vai curtir também uma super live. Hoje é sábado e tem muita live. Você vai curtir uma super live com Raça Negra, que dará início às 21 horas também no YouTube. A live da Raça Negra. E aí você vai perder essa super live. Comenta aí embaixo. Deixe aí seu comentário. Essas são as lives de hoje. Mas e aí você acha que faltou alguma live? Comenta aí. Já deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Me segue lá no Instagram. Oficial Juninho Divulgações Oficial. Juninho Post 21. Segue lá. Rumo a 5 mil seguidores. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. E fique com as lives dos próximos dias. E as lives de hoje. Até o próximo vídeo. E as lives de hoje. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal